Música Olá, nós estamos no blog de looks Já é fim do dia, então já estou meio acabada Cabelo marcado de ficar preso, mas enfim Eu quero mostrar esse look pra vocês Tudo que está aqui, nesse look, já apareceu aqui no canal E é justamente sobre isso a dica de hoje É o quanto ter peças versáteis, né Faz o seu guarda-roupa parecer mil vezes maior Eu já usei essa calça aqui nos vlogs de look Falei que ela não acha que ela valoriza muito o corpo Levei várias broncas, continuo achando isso, mas gosto muito dela Por isso não deixo de usar mesmo Já essa blusa transpassada, eu tenho inclusive ela em três cores Porque eu acho ela, tipo assim, essa sim valoriza muito o corpo Ela tem esse decote que daí faz com que ela possa ser usada em qualquer ocasião Eu sempre coloco com sutiãzinho assim, ó, de renda Alguns que eu tenho são um pouco maiores, outros menores Aparecem mais ou menos Mas eu sempre coloco com sutiã de renda Porque se aparecer, fica aquele É... sexy sem ser vulgar Assim, sabe? E também como na faculdade eu uso jaleco por cima, nunca aparece Mas se eu tirar o jaleco também Se aparecer um pouco, não vai ficar aquela coisa Muito assim... Muito péssima, entendeu? E tem uns que são, tipo, topzinho mesmo Que eles vêm até aqui assim, ó E aí você deixa aparecendo porque é pra aparecer Tipo aquela coisa assim É pro meu sutiã aparecer Ou top, no caso E o tênis, né? Tênisinho branco Então, assim Aí coloquei um colar aqui pra... Porque com o decote eu sempre gosto de colocar colar Que eu acho que fica muito bonito, muito charmoso É... e aí então Blusa da Sheila Miranda Esse sutiã que eu tô por baixo é da Intimissime, ó Tá vendo que ele tem as rendas A calça é da Shoulder Eu simplesmente amo essa calça Sou apaixonada E o tênis do Mickey e da Arezzo Mas dá pra colocar um tênis beige também Ou se você quisesse colocar aqui preto Tênis preto também ia ficar muito bonito Beige, tênis beige Ou, sei lá, misturar beige com preto Ou beige preto Enfim É... e essa é a dica, gente Tenham peças versáteis que dê pra usar de várias maneiras Essa blusa aqui já usei com tipo mil roupas Eu acho Sério, eu acho que com todas as saias, calças, tudo É... já usei E sempre mostro ela aqui pra vocês nos vlogs E gosto realmente de repetir roupa aqui nos vlogs Pra vocês verem que as pessoas repetem roupas Que não tem problema repetir roupa E... que tem muitas combinações possíveis Então é isso E aí, gostaram? O que acharam desse? Então vamos para mais um look dessa semana É... hoje, o que acontece? Estava com muita preguiça de pensar Inclusive, não usei essa roupa o dia inteiro Porque de manhã eu fui com a roupa do treino Que na verdade era uma roupa bem parecida com essa É... eu coloquei uma leg de academia Que imita jeans Com o top e uma camiseta rosadinha E um tênis de academia rosadinho Que não está aqui, por sinal Mas enfim E fui E aí, antes do almoço Troquei de roupa E coloquei esse look Que eu realmente não estava afim de pensar E já explico pra vocês O que significa pra mim Não estar afim de pensar Escolhi uma calça confortável Essa jeans aqui Que é uma das minhas favoritas Cintura alta É... com elastano Bem gostosinha Resolvi não colocar cinto Então ela tá larguinha mesmo Tá caindo um pouco Mas como tem o casaco Pra dar uma disfarçada Porque agora tá frio Eu não me importo tanto Então assim O que significa isso pra mim? Beleza Escolhi a calça Olho pros meus tênis Que estão aqui Ou pro tênis Ah, beleza Meu tênis é branco Eu coloco branco em cima Ah, meu tênis é azul Eu coloco azul em cima E no caso Eu olhei pra um tênis Que estava assim, ó Na mira do meu olhar Pra essa coisinha fofa Que é um macaquinho É... que tá sujo Inclusive Mas tudo bem É... que tinha rosa E bordô E aí eu olhei E eu olhei pro meu armário E tinha essa blusa Que vocês já viram Ela em preto E em branco Aqui nos vlogs Eu tenho três dela, sim Porque eu acho que ela valoriza Muito o corpo E ela combina Com muitas situações Você consegue jogar ela De vários jeitos Com várias situações Eu sempre mostro pra vocês Com sutiãzinho de renda Hoje eu não tô com sutiãzinho de renda Aí o que eu faço? Eu prendo ela No sutiã Embaixo E tento usar um sutiã Que seja de uma cor parecida No caso, o sutiã que eu estou usando hoje É sim, ó Bordô Ó, então Se aparece um pouco Não fica lá Aquela coisa tão Tipo Uau, né? E joguei esse casaquinho rosa Que é muito gostosinho Super confortável Super quentinho Eu uso esse casaco Pra absolutamente tudo Eu uso ele pra dormir Pra treinar Pra ir pra faculdade Pra sair Uso ele pra tudo Porque eu acho ele Muito estilosinho Muito gostoso Eu amo esse casaquinho É da... Da Hering Blusa transpassada Bordô Da Sheila Miranda Calça não sei E tênis Da Lelys Blanc Ok? Então Preguiça de pensar Vai no básico Calça jeans Combina sapato Com a parte de cima E daí, claro Podia colocar um colarzinho aqui Mas hoje realmente Eu estava Na máxima Da preguiça Beleza? Gostaram desse look? O que acharam? Bem fácil, né? Bem simples E a mesma base De todos os meus looks, né? É isso aí Vamos lá Então, gente O look extra, tá? O look extra Que pode ser usado Para a faculdade Sim É isso aí Porque hoje eu fui Acabei de chegar em casa Num workshop também É um workshop Mais voltado Para as mídias sociais E tal Então eu resolvi Colocar uma peça diferente Já vou mostrar pra vocês Minha roupa de sempre, né? Vocês sabem Já apareceu aqui 30 mil vezes Dessa blusa Com o sutiãzinho de renda Ninguém mais aguenta Prometo que vou arranjar Outra roupa, tá? Calça jeans Cinto preto Mas qual que é a diferença? Deixa eu botar meu Banquinho pra cá Diferença? Uma botinha estilosa No caso Essa é a minha favorita Da Chutes Essa é toda florida Deixa eu mostrar pra vocês Que ela é muito linda Tem uma bolsinha combinando Maravilhosa E aí Foi com esse look Mas tá friozinho Então o que eu fiz Foi jogar essa jaqueta preta Aqui, ó No meu ombro Só que eu preciso conseguir Fazer isso com o celular na mão Ai, que legal Então Assim Esse foi o look Vocês acharam? Eu Assim É uma sensação pessoal, né? Acho que A calça mais baixa Não valoriza muito o corpo Eu sempre me sinto mais gordinha Eu sinto que eu fico com a coxa mais grossa Com a cintura larga E não aparece muito a minha cintura Aqui o quadril largo Não aparece muito a minha cintura Mas eu já superei isso Pra poder usar essas calças Porque eu acho elas muito bonitas E aqui, ó Essa aqui tem esse detalhezinho E tal De Perolazinhas E assim Foi Vocês sabem, né? Se eu tivesse indo pra faculdade O que eu faria? Tênis no pé E provavelmente um suéter Uma jaqueta jeans Ou talvez até essa jaqueta mesmo Dependendo do frio Porque essa jaqueta é super quente Então se tivesse bem frio Eu com certeza colocaria um tênis Tipo Um Vans Até esse Vans Ou esse aqui de veludinho Várias opções, né? Ou esse aqui Flatform Até um tênis assim Ficaria super legal Ia ficar super estiloso Tênis de academia Enfim, gente O que vocês acharam? Gostam desse look? Gostam? Eu adoro Looks assim Que dá pra Só mudar o sapato Os acessórios E mudar a ocasião Amo Falou, gente Então, rapidinho Eu vou mostrar esse look Porque eu tô atrasada Então, olha só Eu tenho que trocar de roupa, inclusive Eu quase esqueci de mostrar o look Tava até sem cinto já Mas, olha só É a mesma calça Que eu tava usando ontem A mesma, mesma Alota Lembra dos detalhezinhos Em pérola? Eu peguei e coloquei esse Sei lá, o que que é isso? O nome disso Essa blusinha de fio Mais grossinho Porque tá meio frio Combinando com o tênizinho de abelha Que já apareceu aqui nos vlogs de look do canal E o cinto preto Pra fechar E aí? Dá pra colocar tudo por dentro Uma época eu usava bastante assim Mas hoje eu resolvi que assim Tava mais confortável E eu amo essa blusinha Porque ela é tipo Canelada É canelada que fala Quando é assim E aí Eu acho que ela veste muito bem Porque eu tenho muita dificuldade De encontrar a blusinha que seja justa Porque como eu tenho Assim, o quadril mais larguinho A cintura mais fininha Fica mais difícil Mas é isso aí Esse look Eu não sei não De onde é essa blusa Tipo, eu sei onde eu comprei Foi numa cidade No interior de Minas Gerais Mas ela não tem marca Então Não sei dizer a marca pra vocês Mas eu acho que é um estilo Fácil de encontrar A calça é da Zara O tênis Comprei em São Paulo também Pertinho da Estação da Luz Não sei dizer a marca também E o cinto da Marciamelo Que vocês sempre me veem usar Se der tempo depois Hoje eu também tenho um jantar Então se der tempo Eu vou gravar o look de hoje Eu acho que vai dar Quando eu voltar Pelo menos dá tempo de gravar Beleza, gente? O que acharam desse? Gostam? Bem básico, né? Tipo, não tem nada de especial Esse é bem básico mesmo Só que eu adoro esse laço desse tênis Eu acho que ele dá um super toque Fala, Maricinho Então eu falei que ia vir aqui rapidinho Mostrar o look pra vocês Já tá super tarde Eu acabei de chegar Comi um moncho Devo estar com uma pancinha e tudo Mas enfim É Esse foi o look que eu escolhi Minha mãe me ajudou Porque eu tava meio indecisa Eu tava com muita vontade De usar essa calça Já tinha Já tinha alguns dias Mas eu acho ela muito difícil de usar Tanto que eu nem sei Se eu gostei tanto assim O ideal dela era usar com bota, né? Mas não tá tão frio E a minha bota curtinha Não ficou muito bonita com ela O que eu gosto dela É que ela marca meus músculos Nas pernas Né? Mas também marca uma pancinha Se tu come demais Então assim, né? Vantagens e desvantagens É... É uma calça xadrez Eu não sei se tá dando pra ver bem, ó Mas ela é tipo uma leg Uma calça de montaria Ela tem essa estampa Essa estampa tem um nome Eu amo essa estampa E eu nunca consigo decorar O nome dessa estampa Mas essa calça é da Zara, então E daí eu coloquei tudo branquinho E só a bolsa preta Pra fechar o look É... O tênis que vocês já conhecem Minha mãe limpou Milagres acontecem O croppedzinho com soteira de renda Que eu sempre uso Vocês já viram várias vezes aqui Muito versátil, né? Como vocês podem ver E por cima um blazerzinho branco Porque tá mais frio O cropped também é da Zara Então essa parte de baixo aqui Toda é da Zara O blazer é da loja Sheila Miranda Bolsa... Bolsinha aqui, ó Redondinha Uma graça que fecha Dá uma carinha de estiloso assim pro look Essa é da Jon Jon E o meu tênis da Arezzo De sempre E gente, esse look aqui Tipo, dá super pra ir pra faculdade também Não vejo problema nenhum Não vejo por que não É... Dá pra você tirar o blazer branco Colocar uma... Uma jaqueta jeans Dá pra usar a jaqueta preta Dá pra você tirar o cropped branco Colocar o preto Usar com tênis preto Usar com bota Então muitas opções pra esse look Um look bem versátil, né? Que vocês sabem que é o que eu Amo mesmo E gosto de verdade Tchau 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 Obrigado.